Quem lhe deu esse direito? Você mesma. Com tudo que você passou. Com tudo que você sofreu ao lado desse homem. Eu não lhe pedi pra fazer nada por mim. Mas eu fiz. Fiz conscientemente. Sabendo direitinho todo o risco que eu tava... que eu tava correndo. Inclusive esse aí, de você se voltar contra seu próprio pai. Ai, pai, eu não quero que você se meta na minha vida. Dá pra entender? Maldita hora que eu voltei pra esse país. Eu quero, pai, ter a minha vida sozinha, entendeu? Entendeu que o Cris não matou ninguém, não aconteceu nada. Isso tudo é uma farsa porque eu tô viva. Você se salvou por um milagre, minha filha. A verdade é que ele quis te matar. Agora, se você não acredita mais nisso, se você esqueceu, se você já perdoou, então faz o que você quiser. Fazer o que eu quero. É exatamente isso que você não tá me deixando. Claro, porque o que eu quero, pai, ouve bem, é voltar pra cá e ficar aqui na minha casa, em paz. Deixar o Cris na casa dele, em paz também. Acontece que tomando essa atitude, você vai me obrigar, talvez, até a defender o Cris. O quê? Defender o Cris? Defender? Será que você tem coragem? Coragem? Você tá me obrigando a ter que ter coragem. Claro, porque eu não vou aguentar essa barra, não, entendeu? De uma pessoa acusada e até presa de um crime que não cometeu porque eu tô aqui, belezinha, viva. Mas ele quis a tua morte. Ele é um assassino. Ai, pai. Tô vendo que você esqueceu de tudo. Mas eu não. Você tá se repetindo, pai. Não, não. Você é que não está me entendendo. Fala claro. Você já livrou esse homem uma vez da justiça. Você escondeu o Cris em nossa casa, em duas barras. Foi ele que matou o filho do médico, Gastão Neves. Você sabe disso? Não me interessa. Eu sempre soube. O Jorge também sabe. Ele me confirmou. E por um crime ou pelo outro, ele vai ter que pagar. Agora, se você tentar aparecer, sabe, você também vai ter que pagar. Sabe por quê? Porque você mudou de identidade. Você não revelou que uma outra pessoa tinha morrido. Você ajudou um criminoso a fugir. Você foi cúmplice. Agora, escolhe. Escolhe. E compreende que é melhor você continuar passando por morta. Ele não matou ninguém. É. Isso eu também quero ver. Você explicar isso pra polícia. Eu tô falando a verdade, pai. Esquece, esquece. Esquece. Porque a Simone morreu. E é melhor ela continuar morta. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Meu Deus do céu. Que loucura. As coisas tão ficando difíceis, não tão? Impressionante. Impressionante o que tá acontecendo na minha vida. Eu não pensei, entendeu, que o meu pai tivesse tanta vontade assim de... Sei lá, de punir o Cristiano. É, mas eu acho que do ponto de vista dele, ele tem razão. Mas não existe só um ponto de vista na vida. Tem o lado dele, mas também tem o meu lado. O que que há? Claro. Mas será que você não tá tentando justificar tudo o que o Cristiano fez? Não. Não é isso, não. Nunca vou perdoar o que ele fez na vida. Mas é que é uma loucura o que tá acontecendo comigo. Se eu tentar ajudar o Cristiano... Eu vou tá ajudando uma pessoa que tentou me matar. Eu não posso fazer isso. Agora, eu também não vou segurar a barra de uma pessoa... Sendo presa por um crime que não aconteceu. E eu vivo aqui, beleza, assistindo isso. A minha cabeça não tá aguentando. Ai, Beatriz, vamos fazer uma coisa, vamos sair. Sei lá, vê se o Horácio, vê se o Horácio tá livre, por favor. Eu vou ligar pra ele agora, vamos animar um pouco, pelo amor de Deus.